Fala pessoal, deixando aqui um registro para usuários de sistema Roku de Smart TVs. Infelizmente é uma notícia que não vai agradar muitas pessoas, porque a Roku está anunciando que passará a exibir anúncios em vídeo na tela inicial das suas TVs. O sistema Roku, que está bastante conhecido por ter sistemas e aparelhos custo-benefícios, TVs de entrada, Smart TVs, muitos usuários já possuem TV dessa marca no Brasil e a empresa está anunciando que passará a exibir propagandas em vídeos na tela inicial. A empresa relatou que já explorava anúncios estáticos de imagens paradas e agora está buscando novas formas de monetização. Vale lembrar que isso não é uma exclusividade do sistema Roku. Muitas Smart TVs já estão apostando nesse tipo de publicidade, por exemplo a Smart TV Samsung. Eu já vi acontecer aqui de aparecer algumas propagandas relacionadas aos seus próprios produtos. Isso tudo no sistema inicial da TV, sem precisar você clicar em um aplicativo ou abrir algum streaming. Então não é uma novidade da marca Roku. A Roku ainda não disponibilizou uma data exata para os anúncios em vídeo, mas com certeza não deve demorar. Inclusive tem uma fala do CEO da Roku, Anthony Wood, que no começo diz o seguinte, mas para dar alguns exemplos dos tipos de coisas que vemos na tela inicial, na tela inicial de hoje existe o principal aplicativo de vídeo que chamamos de Mark e que tradicionalmente tem sido um anúncio estático. Vamos adicionar vídeo a esse anúncio e segue aqui a fala então do CEO da Roku, confirmando então essa estratégia de anúncios em vídeo na tela inicial das suas TVs. Então esse foi o anúncio feito alguns dias atrás pelo sistema Roku. Para você que tem Smart TV então com o sistema Roku, em algum momento vai começar a notar propagandas anúncios em forma de vídeo na tela inicial do seu aparelho. É isso então, essa notícia que eu compartilho hoje com vocês. Muito obrigado pela atenção, até mais. Tchau, tchau.